O meu nome é Miguel Silva e sou estudante finalista de mestrado da Engenharia Biomédica da Universidade Católica do Porto. No âmbito da minha tese de mestrado, estou a desenvolver um sistema de análise de fluidos para a identificação de compostos orgânicos voláteis. Estes compostos são especialmente relevantes porque são resultantes de processos metabólicos específicos e, portanto, podem ser identificadores de uma determinada doença. Este projeto está a ser desenvolvido em cooperação com a Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, onde estudos semelhantes já foram efetuados. Com este projeto, pretende-se desenvolver um sistema de análise potátil válido e eficaz na área do cancro. Legenda Adriana Zanotto